Mineirinho MG Diz Tranquilo? Na paz do Senhor? Que Deus abençoe a vida de vocês Sabadão à tarde Um ventimbão aqui no Sinop E o Mineirinho sofrendo, trabalhando São exatamente 15h23 da tarde Rapaz! Olha lá o que aconteceu com o costelo O painel dele Não funciona nada Tá eu e o meu amigo Paulista E aí comedores de queijo Tudo bom com vocês? Tamo aqui né? Sofrendo Esse bicho é feio demais Olha o carinho Minha mãe me falou que eu sou bonito Ô Cris O que você tá fazendo aí? Eu? Tô sofrendo, você não tá me vendo aqui? Sofre Malco O que que você tá testando aí homem? Fala aí pros comedores Tô procurando uma corrente aqui Hum Positiva Eu não tô encontrando A corrente da girafa não dá certo aí não? Ah dá não Pô É muito curta Ah Aqui ó Eu já encontrei Esse aqui que ele não tá vindo Positivo Tá vendo? Uhum Aqui dá ó Acendeu a luz Aqui acendeu Aqui não Muito bem Fala mais alto caralho Senão Não pega na câmera não Acendeu O áudio é ruim Não depois eles reclamam do áudio Pessoal Ó Aqui acende E aqui não acende Se não acender aqui O que eu vou fazer Vou pegar aqui nesse fio de energia que passa aqui em cima Vou puxar um fio e vou botar aqui Eu quero ver se não acende Ou acende logo Ou pega fogo e tudo logo Deixa nós trabalhar Depois nós fala mais Beleza? Hoje eu tô meio desanimado Galera Sabe o que acontece galera? Que eu fico desanimado Um sabadão à tarde Você trabalhando Dando sofrimento danado Aí me vem um dono de caminhão E liga pra você E fala um tanto de asneiro Sempre que você tem culpa Com a porcaria do painel do cara Apagou tudo Você não tem culpa Aí Tá apagado Aí o cara vai E fala um monte de asneiro Aí você fica triste Entendeu? Você fica triste Tá abençoado Não funciona Não funciona E você dando o melhor E o seu melhor não tá sendo suficiente Aí você pergunta Pra que Que é isso tudo? Será que Deus agrada disso? Foda Mas a palavra de Deus fala, né? Tende bom ânimo No mundo terás aflição Eu venci o mundo Vós também vencerás E teco, medoso Comedores de queijo Eu tô zangado Com esse paulista hoje Comigo? Eu tô zangado com ele Pensa num cara Que vai tomar umas porradas Olha o tamanho do nariz do outro Eu vou te bater só com o nariz Então Que nojo Visconde essa bugosa Então, comedores Nós estamos aqui Dentro do costela Dentro do costelejo Rapaz Esse paulista foi tão burro Que ele não quis fazer Esse é o tal do mula O vídeo do defeito Que nós achamos É que não Mas eu vou colocar as fotos Que nós tiramos as fotos Aí nós já Substituiu a pecinha E tá E tá de boa Esse paulista é fora Eu quero bater no mineiro Estou com a vontade Danilo um couro Comedores de queijo Do canal do mineiro Olha só O que eu encontrei aqui Olha só pessoal Meu Deus do céu O que você tá fazendo aí Mineirinho Rapaz Você não tem noção Só rezando Pelas costelas Ele tá imitando Jesus Cristo Você tá imitando Jesus Cristo Olha aqui Eu tô orando a Deus Pedindo a Deus Pra abençoar E me dar mais sabedoria Que tá acabando A sabedoria A sabedoria é paciência mesmo Também é paciência Guarda em mim aqui Comedores de queijo O trem foi tão tenso Que não deu pra fazer o vídeo Explicando pra vocês O que que aconteceu Mas eu vou contar pra vocês Então Porque Rapaz Eu tô sofrendo Desde as dez da manhã Agora já é quantas horas Sabe lá Berando seis horas da tarde Tinha uma pecinha Desse tamanzinho Queimada Dentro do módulo É um Um trenzinho Que faz assim Sabe Um Como diz lá Nas Minas Gerais Só um negocinho Um trenzinho Que eu vou falar pra você Mas acabou Com a mensagem Olha que não tem cabelo mais Aí eu ajoelhei E rezei Orei a Deus E Deus me abençoou Me mandou A luz divina Eu e o Paulista Garremos juntos Nunca Não Não Caminhão No serviço Gente Esse negócio Ficar se agarrando Com o homem Não é comigo não Coelho No serviço No serviço Nós agarremos Aí nesse caminhão E desenvolvendo Desembolando Mas Aí me pega Eu rezando Pra Deus abençoar Pra não Mortar mais No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Pessoal Graças a Deus Foi terminado O Constellation Aqui A gente conseguiu Encontrar o problema Foi resolvido o problema E agora O nosso amigo aqui Do Japão Tá indo embora Graças a Deus Para o seu destino Que ele tem que fazer Os Trabalhos dele ainda Né mineiro Tem só que 20 dias Que ele não vai em casa Esse homem Trabalha demais Gente E pé São comedores Esse homem Trabalha demais Olha lá A patroa dele Teve que buscar Ele Porque não Larga o caminhão Mas é assim mesmo Galera Cabemos Serviço O Paulista Vai dar só Umas trocadinhas De lâmpada Ali Vai fazer um troca Troca aí De lâmpada Então O que ficar trocando Não é comigo não Aí Tá trocando a lâmpada aí Deixar tudo Filézinho do boi E que o costela Segue o seu destino Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus Abençoe a vida Do engenheiro Que inventou isso aí Porque eu vou Te contar Para você Isso não é Uma coisa divina Não Mas é É assim mesmo Fazer o que Que Deus Abençoe a vida Do motorista Também Coitado E Que Deus Abençoe a vida Do engenheiro Isso aqui Vai pro YouTube Hoje Não tem Comendor